O solar nem varol, agora é aquela, aquela pra chamar três alunos hein Fala meu povo, sol me debulhado Tamo aí na atividade né gente Começando aqui mais um reagindo daquele jeitão que vocês... Hoje a gente vai tá reagindo aqui ao Silas Rick Tocando ele é o cordeiro, eu postei aquele santo espírito A galera falou, tem que reagir, ele é o cordeiro, ele é o cordeiro E eu demorei pra caraca pra reagir, mas a galera ainda tava pedindo Tava pedindo então se a galera pediu Poucas ideias, é isso aqui mesmo Silas Rick, ele é o cordeiro e vamos lá Porque ele não tem poucas ideias Vamos lá Ele tá usando o raid na esquerda Eu sou o rei Eu sou o rei Congressão, saudade de um congresso assim hein Lotado velho, lotado Tinha até um reservado ali pros músicos Os arranjoszão pesados, ensaio Mano, era doido demais velho Saudade de um congresso, saudade Eu acho que eu nem lembro como que é uma aglomeração velho É quando junto as pessoas É quando junto as pessoas é Orquestra hein Doido Tá bonito o tipo dessa caixa, ela é de 13 né Parece que é de 13 O barãozinho ali ó Perdido moço, tá perdido o jovenzinho Irmão sentado é quase dormindo Grupo bonito hein velho Ó É Toniteira, eu conheço Essa daí é do Toniteira hein Passa Mas 1989 Edu うわ Car Ludo É Не Não Eu 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 Música O Pai, o sinto do céu que nos conecta O Pai, o sinto do céu que nos conecta O Pai, o sinto do céu que nos conecta Ó, tem um irmão que abre a boca e corre no microfone, moço Eu não conheço essa música não gente Doido O braço da guitarra tá ao contrário ali Agora é o momento Agora é a hora do curso online Não sou lá nem varão Agora é aquela pra chamar três alunos E só foi dois Só foi dois alunos Tava esperando o gospel shopping Divisão das horas Só batendo É agora hein Aí ó Aí ó Tô falando Três alunos Três alunos Aí ó Quatro alunos hein Quatro alunos varão A hora de brilhar hein varão E a galera O que a galera tá vendo Que eu tô na curiosidade aqui Tô lá com as mãos de dedo Pânico por alunos É pressão né véi Tô lá com as mãos de dedo Que eu tô na curiosidade aqui Tô lá com as mãos de dedo O barãozinho aqui ó Só olhando Não tem aquele meme do John Travolta Ele tá só aqui ó Tô lá com as mãos de dedo Que eu tô na curiosidade Aleluia 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 Doido Doido Bravo 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 Top Gente Silas Rick Quebrando tudo Poucas ideias Quatro alunos Quatro alunos Faltou aquela Eu tô ligado Eu tô ligado Que ele manda Mas tamo junto Deus abriu a vida de vocês Quem quiser desenvolver as mídias sociais Como músico Tornada do músico Indicação pra você www.groovaline.com.br Só entra lá Poucas ideias É isso mesmo Poucas ideias